Música Bom dia Leste e Nordeste Minas, salve o som, eu tô legal Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste, o balanço geral combinado não sai caro A partir de agora, Jack Tchonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce O consagrado Vale do Lítio e o Afasta da Zona da Mata Tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, né? Notícia atualizada, informação, entretenimento na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste, vem! Balanço geral com Nicomedes Felício E eu tô aqui firme e forte, graças a Deus, né Massulo? Está no ar a sua revista eletrônica com informação e entretenimento Que fala para os vales da Gerais Vem comigo, não me abandone, segunda-feira 26 de agosto de 2024 Abrindo mais uma semana Que o Senhor nos guarde e nos abençoe, né? Vamos pra cima! E o BG já está no ar Com imagens ao vivasso da nossa super câmera No pico da Bituruna A 1.123 metros de altitude E ainda tá em cima de uma torre, né? Que fica mais alta ainda Mostrando a ponte do São Raimundo E é bom dizer que tá mostrando a ponte do São Raimundo Com algumas pedras Passei sobre essa ponte, Lamonier No sábado E eu fiquei assustado Que dá pra ver o fundo do rio Não, tem pedra demais, olha lá Olha, daqui a gente tem essa noção, olha Como que tá faltando água, né? Misericórdia, gente É, e tem um fogo lá, ó Do lado de cá Ali é, ali já é um pedacinho Comecinho da Vila Risa, né? É Mostra um pedaço do parque de exposições também Aí, ó A ponte do São Raimundo tá em destaque aí, ó Tem também imagens da câmera Que fica instalada aqui no prédio da emissora Na Vila Rica Na sede do Sistema Leste de Comunicação Mostrando a BR-116 E ao fundo, eu amo essa imagem A mesma fumaça que nós estávamos mostrando agora Ela vista em outra perspectiva Parece que tá tudo seco, né? Espia Olha a pedra negra aí Ai, imponente Ibituruna Ei, que imagem linda Quando eu morava fora daqui, rapaz Ficava um ano fora Quando eu vim passear pra visitar minha mãe Meus irmãos, minhas irmãs Que eu via essa pedra de longe Eu começava até a chorar Eu amo a Ibituruna Temperatura pode chegar a 31 graus A umidade relativa do ar Varia entre 39% e 88% Nós outros que usamos a voz Como instrumento de trabalho Precisamos tomar muita água Usar aquele soro, né? Nas narinas E poupar, né? Poupar a voz Evitar ficar tomando choque térmico Porque senão ninguém aguenta Viva Governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar Olha o balaio, tá cheio Presta